Aqui vem o Boom Shakalaka! Avery Johnson, José Calderón, Darrell Armstrong, Rajah Bell, Wesley Matthews, Reggie Evans, Chucky Hayes e Brad Miller. Isso era antes da temporada 2017-18, começar. Três temporadas depois, a gente tem muito mais jogadores não-draftados atuando na NBA. E faz sentido, por quê? Porque os elencos atualmente são maiores, o draft continua tendo dois rounds, duas rodadas, o que gera mais oportunidades para jogadores não escolhidos entrarem na NBA. O vídeo de hoje não é uma atualização daquele vídeo, e sim uma nova versão, apenas com jogadores não-draftados em atividade, jogadores atuais da NBA. Cinco titulares e oito reservas, e vocês vão ver que tem muitas novidades aí nessa seleção. Por exemplo, daquele vídeo, inclusive, o único jogador em atividade hoje ainda é o Wesley Matthews, e ele ficou de fora, ele não conseguiu um lugar na minha seleção, para vocês verem como entraram jogadores novos não-draftados na NBA. Vamos lá! Point guard armador Fred Van Vliet. Quando eu fiz o primeiro vídeo, o Van Vliet tinha jogado apenas uma temporada pelos Raptors, com apenas 2,9 pontos por jogo em 37 jogos, mas desde então ele se tornou praticamente uma estrela da NBA, campeão em 2019 com os Raptors. Van Vliet renovou por quatro anos e um valor de 85 milhões, e ficará no time até a temporada 2023-24. Na temporada recém-encerrada, ele teve 19,6 pontos e 6,3 assistências de média, incluindo uma performance histórica de 54 pontos e 11 cestas de 3 pontos. Shooting guard, o outro armador, é Duncan Robinson. Jogador revelação do Miami Heat não foi escolhido no draft de 2018, ainda assim assinou com o time para a temporada 18-19. Não teve muitas chances, jogando apenas 15 jogos, com um aproveitamento de 29% nas bolas de 3. Para o ano seguinte, o jogo virou 45% nas bolas de 3, se tornando um dos melhores arremessadores da NBA, titular do time, e, mais do que isso, disputou as finais da NBA quando perderam para os Lakers. Nessa última temporada, 13 pontos e 41% nas bolas de 3. O primeiro ala, small forward, Joe Ingles. O australiano Ingles estava inscrito no draft de 2009, quando não foi escolhido, após seguir no basquete internacional, assinou com o Utah Jazz em 2014, já aos 27 anos. Nesse momento, já são 7 temporadas em Utah, onde é um dos jogadores favoritos dos fãs, e vem envelhecendo que nem vinho. Em 2020-21, 12,1 pontos por jogo, igualando a melhor marca da carreira, e seus splits, 49% de field goals, 45% de 3 pontos e 84% de lances livres, foram todos os melhores números da sua carreira. Power forward, ala de força, Christian Wood. Wood passou reto pelo draft de 2015, em uma cena que já foi bastante divulgada, dele triste por não ter sido escolhido, sendo que ele tinha feito uma festa para isso. Após passar por Sixers, Hornets, Bucks e Pelicans, sem muito destaque, despontou pelos Pistons na reta final da temporada 2019-2020. Assinou com os Rockets por 3 anos e 41 milhões, e agora é considerado o franchise player da franquia. Na temporada passada, 21 pontos e quase 10 rebotes de média, apesar das lesões. Por fim, o pivô é Chris Boucher. Nascido em Santa Lúcia, o país, ele não foi escolhido para o draft de 2017, jogou uma partida pelos Warriors em 2017-18, ou seja, foi tecnicamente campeão. Em 2018-19, jogou pelos Raptors, ou seja, bicampeão. Segue nos Raptors até hoje, e em 2020-21 teve médias de 13,6 pontos e 6,7 rebotes, com destaque principalmente para a reta final da temporada, quando foi titular do time, incluindo uma performance histórica de 38 pontos e 19 rebotes em abril contra os Bulls. Então aí está o time titular, Fred Van Vliet e Duncan Robinson, os armadores, Joe Ingles e Christian Wood, os alas, e Chris Boucher, o pivô. Vamos para os oito reservas da seleção dos não-draftados. Armador TJ McConnell, após não ser draftado em 2015, McConnell fechou com os Sixers para a Summer League, e lá ficou até o término da temporada 18-19, quando se tornou free agent e assinou com os Pacers, onde está atualmente. Na última temporada, 8,6 pontos e 6,6 assistências, melhores marcas da carreira, além de um incrível, raro, triple-double, de 16 pontos, 13 assistências e 10 roubos de bola, ele também liderou a liga em total de roubos de bola. Outro point guard armador, Kendrick Nunn. Não escolhido em 2018, Nunn jogou a temporada 18-19 na G League, assinou com o Heats para 19-20, onde foi um destaque absoluto, titular em todos os 67 jogos que atuou, teve mais de 15 pontos de média e já chegou pela primeira vez às finais da NBA. Também ficou entre os três finalistas ao prêmio de Rookie of the Year, ficou atrás de Jamorant, mas à frente de Zion Williamson. Em 2020 e 2021, números parecidos, 14,6 pontos de média. Shooting guard, Seth Curry. O irmão de Stephen Curry passou reto pelo draft de 2013. Desde então, já atuou por Grizzlies, Cavs, Suns, Kings, Mavs, Blazers, Mavs de novo e Sixers. Ele nunca jogou duas temporadas seguidas pelo mesmo time, até hoje. Contudo, se consolidou como um dos melhores arremessadores de três pontos da NBA atual, historicamente, inclusive, ele está até à frente do seu irmão em porcentagem. Em 2020 e 2021, chutou 45% para três pontos, com 12 pontos e meio de média. Outro shooting guard, Lugens Dort. O canadense estava inscrito para o draft de 2019, mas ninguém o quis. Assinou então um contrato 2A com OKC Thunder. Ele teve uma boa temporada regular, mas teve maior destaque nos playoffs, quando quase classificou o time para a segunda rodada, após marcar 30 pontos e acertar seis cestas de três pontos no jogo 7 contra os Rockets. Em 2020 e 2021, foi titular do time e teve 14 pontos de média. Small forward à la Royce O'Neal. Não draftado em 2015, O'Neal jogou na Alemanha, na G League, na Espanha e na Lituânia, até fechar com o Utah Jazz em 2017. Quatro temporadas completas depois, hoje ele é titular absoluto do time, e embora seus números cruz não o empolguem tanto, ele é um jogador imprescindível ao time que teve a melhor campanha da NBA nessa temporada. Sete pontos, sete rebotes e 39% nas bolas de três nessa última temporada. Outro ala, Robert Covington. O jogador é do draft de 2013, quando, após não ser escolhido, fechou com os Rockets. Foram apenas sete partidas, sem muito alarde. Foi quando assinou com o Sixers, em 2014 e 2015, que Rocco começou a se destacar. Virou um exemplo de jogador 3&D, aquele que marca muito bem e também é muito bom nas bolas de três. Tem uma seleção para o primeiro time de defesa, no currículo, na temporada 2017-18. Power forward, ala de força, Maxi Kleber. O alemão de Wurzburg, mesma cidade de Nowitzki, não foi draftado em 2014, seguiu no basquete europeu até assinar com os Mavericks em 2017, time que ele joga até hoje. Na off-season de 2019, renovou por quatro anos e 36 milhões de dólares e, em 2020 e 2021, foi titular em 40 das 50 partidas que ele disputou, com médias de sete pontos e cinco rebotes por jogo. Para finalizar, o pivô Daniel Thais, também alemão, não draftado em 2013, seguiu jogando na Alemanha até assinar com o Boston Celtics em 2017, aos 25 anos. Durante a temporada 2020-2021, a sua quarta em Boston, foi trocado para o Chicago Bulls. Para a próxima temporada, Thais será um free agent e poderá escolher onde quer jogar. Deve receber algumas boas propostas. Ele teve médias de 14 pontos e oito rebotes na temporada recém-encerrada. Então, aí está o elenco completo da seleção atual dos não-draftados. Por fim, aquele bônus clássico, o armador dos Lakers recém-preso por porte de marihuana, Alex Caruso, o ala dos Mavericks em constante evolução, Dorian Finney-Smith, o campeão de enterradas em 2020, Derrick Jones Jr., e o mexicano-americano recém-renovado com os Warriors, Juan Toscano Anderson. E essa é a seleção atual dos jogadores não-draftados da NBA. E aí, sentiram falta de alguém? Eu até coloquei aqueles bônus, aqueles quatro jogadores bônus, porque eu tinha certeza que vocês iam falar do Alex Caruso. Então, ele está nos bônus. Sentiram falta aí de mais alguém, de mais algum não-draftado, que poderia estar nessa seleção. Digam aí nos comentários. Deixo, então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Tchau.